Neste vídeo, vamos falar do Teorema de Bolzano-Cauchy, ou também designado por Teorema dos Valores Intermédios. E ainda que, a princípio, possa parecer um pouco assustador por estarmos a falar de um teorema e termos toda esta linguagem matemática mais formal, vamos ver que este é um teorema que, na realidade, é bastante intuitivo. Aquilo que vamos fazer aqui não é uma demonstração do teorema, mas só uma interpretação, perceber o que ele nos diz. Então, o teorema diz-nos, seja f uma função real de variável real, contínua, num intervalo de extremos a, b, com a menor que b. E vamos incluir esses extremos no intervalo, porque temos um intervalo fechado. Então, vamos desenhar aqui um ou dois exemplos do que poderá ser esta função, baseada nestas premissas de que partimos. Queremos, então, que se trate de uma função real de variável real e que seja contínua num intervalo fechado a, b. Então, vamos desenhar aqui um referencial. Temos, então, um encho para os valores de x e outro para os valores de y. E vamos supor que o a é, por exemplo, aqui e que aqui fica o b. Ora, se a função f é contínua no intervalo fechado de extremos a e b, então, também terá de ser definida nesse intervalo. A função não poderá ser contínua se não estiver definida. Então, de certeza que existe um valor de f correspondente a a. Vamos supor que o ponto a, f de a, fica aqui. Aqui corresponde a f de a. E agora, podemos supor que f de b será um valor superior a f de a. Vamos supor que o ponto que lhe corresponde fica aqui. Este ponto tem de coordenadas b e f de b. Vamos ter aqui o f de b. E, se a função f é contínua no intervalo a, b, é contínua entre este a e este b, em termos práticos, isso significa que vamos ser capazes de desenhar a função que vai deste ponto a este ponto, sem termos de levantar o lápis. O gráfico da função poderá fazer várias curvas entre um ponto e o outro, contanto que vá do ponto a, f de a, ao ponto b, f de b, sem que haja nenhuma interrupção e sem que deixe também de ser uma função. Por exemplo, não posso fazer algo deste tipo, já não seria uma função. Mas, desde que consigam traçar uma linha que possa representar uma função e que vá deste ponto a este, sem levantar o lápis, então, temos o que nos é pedido. Temos uma função contínua no intervalo de extremos a e b, onde os extremos estão incluídos. Temos duas bolas fechadas. Mas, se em vez desta linha, que fizessem uma linha que fizesse, por exemplo, uma curva para baixo e, de repente, ups, levantei o lápis e depois continuo por aqui, então, esta linha azul já não pode representar o gráfico de uma função contínua. Da mesma forma, se a linha começasse por subir e, depois, uma interrupção e viesse daqui de baixo e tivéssemos uma assíntota, então, mais uma vez, esta linha lilás já não representaria uma função contínua. Então, este é um exemplo de uma função contínua no intervalo fechado de extremos a e b. E, claro, este é só um exemplo. Podemos ver outro. Podemos ter, novamente, aqui o eixo vertical para os valores de y, um horizontal para os valores de x e os valores a e b, os extremos do intervalo que estamos a considerar, também não têm de ser os dois positivos. Podemos ter um negativo e outro positivo, os dois negativos, um deles ser nulo, mas vamos considerar, por exemplo, que o a é aqui e o b é positivo. E, neste exemplo, também o f de a e o f de b não têm de ser ambos positivos, poderiam ser negativos ou um positivo e outro negativo, mas vamos considerar que ambos são positivos, mas agora é o f de b que é menor que o f de a. Vamos dizer que aqui é o f de b e, portanto, este ponto pertence à função f e que, cá em cima, vamos ter o ponto a, f de a. E, mais uma vez, queremos que a função entre estes dois pontos seja contínua. Portanto, vamos conseguir desenhá-la sem levantar o lápis. E, então, temos aqui dois exemplos, temos apenas dois, mas poderíamos ter infinitos exemplos, dois exemplos de uma função que é contínua num intervalo fechado a, b. Bem, mas isto era aquilo que precisávamos de garantir para depois concluirmos, então, aquilo que nos diz, no fundo, o teorema de Bolzano-Cochit. Vamos lá ver, então, o que é isso que podemos concluir. E temos aqui duas possibilidades. Esta é, talvez, a forma como encontrarão mais vezes escrito e, por isso, esta coloquei entre parênteses, mas, no fundo, são a mesma conclusão, dizem-nos a mesma coisa. Então, o que é que nos diz? Se tivermos, então, uma função real de variável real contínua num intervalo fechado a, b, então, para qualquer valor k pertence entre a r, para qualquer número real, do intervalo de extremos f de a e f de b, existe um c pertencente ao intervalo a, b, o tal intervalo onde a função era contínua, tal que f de c é igual a k. E reparem que, se pegarem qualquer um destes exemplos, isso está a acontecer. Vamos supor que o nosso k é aqui. Este é o valor que corresponde a k, e está entre o f de a e o f de b. E este valor tem correspondência na nossa função. Este valor é a ordenada deste ponto, que, por sua vez, corresponde a esta abscissa, a que podemos chamar de c, e, por isso, o k corresponde ao f de c. E, neste segundo exemplo, se suposermos, por exemplo, que o k fica aqui. Aqui é o nosso valor k. Este k irá corresponder à ordenada deste ponto da função e também a este ponto da função e, ainda, a este ponto da função. Então, neste caso, até teríamos mais do que um c. Este aqui podemos lhe chamar o nosso c1, aqui o nosso c2 e aqui o nosso c3, por exemplo. E se pensarmos no que nos diz esta segunda forma de indicar a conclusão deste teorema, então, o que ela nos diz é que, se tivermos a tal função que é contínua no intervalo a, b, então, qualquer valor real que esteja entre f de a e f de b pertencerá ao contradomínio de f. E, também, nestes dois exemplos, vemos que isso acontece. Qualquer valor que esteja entre f de a e f de b corresponde à ordenada de algum ponto da função f. Também aqui, os valores que se encontram entre f de a e f de b correspondem à ordenada de pelo menos um ponto da função f. E isto faz sentido. Se estamos a dizer que qualquer valor que esteja entre f de a e f de b corresponde à ordenada de pelo menos um ponto da função f, e se não estamos a dizer qual é esse valor de k que vamos escolher, ele pode ser qualquer um dentro deste intervalo, então, todos os valores que estão entre f de a e f de b terão, necessariamente, de corresponder a ordenadas de pontos da função f, a pelo menos um ponto da função f. E isto vai ser verdade para qualquer função real de variável real, desde que ela seja contínua no intervalo fechado a, b. Qualquer que seja a função contínua no intervalo fechado a, b, não vamos conseguir indicar um valor k real que esteja entre f de a e f de b que não corresponde a pelo menos um c, tal que f de c seja igual a k. Vamos tentar fazê-lo. Vamos lá ver se conseguimos contrariar o que este teorema nos diz. Vamos considerar este referencial. Vamos ter o eixo dos valores de x e o dos valores de y. E só com uma questão de simplicidade, vamos continuar a considerar apenas o primeiro quadrante. E vamos considerar que a fica aqui, e b fica aqui. E vamos dizer que este é o ponto a, f de a, e portanto aqui vamos ter f de a, e que o ponto b, f de b, fica aqui. Este é o ponto de coordenadas b, f de b. E vamos continuar a assumir que a nossa função é contínua no intervalo de extremos a e b, incluindo os extremos. E por isso vou conseguir traçá-la partindo do ponto de coordenadas a, f de a, até o ponto de coordenadas b, f de b, sem levantar o meu lápis. Mas agora vamos assumir que existe um valor k, um valor k, um valor k que pode estar, por exemplo, aqui. E vamos assumir que a função f nunca assume este valor. Portanto, esta nunca será ordenada de nenhum ponto pertencente à função f. Nunca será ordenada de nenhum ponto desta função, que é contínua entre a e b. Então, vamos ver se conseguimos desenhar o gráfico de uma função que respeite estes critérios. Uma função que seja contínua entre a e b, e que vá deste ponto a este ponto, sem levantar o lápis, mas também sem cruzar esta reta. Vamos ver, vou começar a subir, mas agora evito esta reta, e volto a subir, e evito-a novamente, e como é que eu chego lá, eu vou ter mesmo de a cruzar. E não houve jeito, tive mesmo de cruzar esta reta, foi neste ponto, e, portanto, irá corresponder a c, o valor de x, tal que f de c é igual a k. Um valor de c que se encontra no intervalo fechado que vai de a a b, e que corresponde à abscissa deste ponto, cuja ordenada se encontra entre f de a e f de b, e corresponde a f de c. E isto, volto a dizer mais uma vez, não é uma demonstração do teorema. Mas acredito que tenham percebido a ideia. Aqui o que é importante é que a função tem de ser contínua. Tem de ser contínua no intervalo fechado de extremos a a b. E se desenharmos sem levantar o lápis, o que teremos de fazer para que a função seja contínua entre a f de a e b f de b, então todos os valores que se encontram entre f de a e f de b terão de ser assumidos em pelo menos um ponto da função f nesse intervalo.